CAPÍTULO VII DO PARECER E VOTO Artigo 93. Parecer é a manifestação da Comissão sobre Matéria sujeita ao seu estudo. Parágrafo 1º. O parecer, escrito em termos explícitos, deve concluir pela aprovação ou rejeição da matéria, acompanhada, desde logo, pelas emendas julgadas necessárias. Parágrafo 2º. O parecer pode, excepcionalmente, ser oral. Artigo 94. O parecer da Comissão, versará exclusivamente sobre o mérito das matérias submetidas ao seu exame, nos termos de sua competência, salvo da Comissão de Legislação e Justiça, que pode limitar-se a preliminar de inconstitucionalidade e legalidade. Artigo 95. O parecer escrito compõe-se de duas partes. Inciso 1º. Relatório, com exposição a respeito da matéria. Inciso 2º. Conclusões, indicando o sentido do parecer justificadamente. Parágrafo 1º. Cada proposição tem parecer independente, salvo em se tratando de matérias anexadas, por serem idênticas ou semelhantes. Parágrafo 2º. O Presidente da Câmara devolverá à Comissão, para rechame, o parecer formulado em desacordo com as disposições regimentais. Parágrafo 3º. Se a Comissão de Legislação e Justiça não examinar o projeto no seu aspecto legal e constitucional, pode o Presidente da Câmara determinar a audiência da assessoria legislativa. Artigo 96. Os pareceres aprovados pelas comissões, bem como os votos em separados, deverão ser lidos, pelos relatores, nas reuniões da Câmara ou encaminhados diretamente à mesa pelos Presidentes das comissões. Artigo 97. A simples aposição da assinatura no relatório, pelo membro da comissão, sem qualquer outra observação, implica em total concordância do signatário à manifestação do relator. Artigo 98. Os membros da comissão, emitem seu parecer sobre a manifestação do relator, através de voto. Parágrafo 1º. O voto pode ser favorável ou contrário, e em separado. Parágrafo 2º. O voto do relator, quando aprovado pela maioria da comissão, constitui parecer, e, quando rejeitado, torna-se voto vencido. Artigo 99. A requerimento do vereador, pode ser dispensado parecer de comissão para a proposição apresentada, exceto. Inciso 1º. Projeto de lei ou resolução. Inciso 2º. Representação. Inciso 3º. Proposição que envolva dúvida quanto ao seu aspecto legal e constitucional. Inciso 4º. Proposição que contém a medida manifestamente fora da rotina administrativa. Inciso 5º. Inciso 5º. Proposição que envolva aspecto político, a critério da mesa.